O que é alopécia? Vamos lá, Rony. Alopécia é um termo que a gente usa para qualquer tipo de queda de cabelo ou de pelos do nosso corpo. Então, é o termo que a gente usa para qualquer tipo de queda de cabelo ou de pelos do nosso corpo. Quais são os mais comuns? A gente tem alopécia areata. Traduz para o pobre leigo. A areata é um tipo de queda de cabelo que ocorre por conta do emocional. Fatores emocionais é o que mais pega ali na areata. E acaba que deixa um buraquinho no couro cabeludo sem cabelo. Então, a gente até tem alguns famosos recentemente que tiveram alopécia areata. A Virgínia teve alopécia areata. A Eslovênia teve alopécia areata. Então, o delas ali foi muito pelo fator emocional. Também a gente tem uma muito comum que é a calvície, né? Olha lá. Eu estou vendo aquele... Aquela ali o que é? Ali também é uma alopécia areata. É uma plaquinha sem cabelos que a gente vê naquela região. E ali, o da Virgínia realmente foi por conta de fator emocional. Ela estava muito estressada, passando muita turbulência ali na vida dela. E acabou levando a uma queda de cabelo ali naquela região. Tem outras causas sem essa emocional? É mais pelo emocional mesmo. A alopécia areata é. Outra muito comum é a calvície, a alopécia androgenética, tanto feminina quanto masculina. Por que androgenética se as meninas também têm? Androgenética porque, na verdade, esse tipo de calvície, ele tem um componente, um fator que é genético. Então, a causa da calvície é genética, tá? A alopécia androgenética, tanto feminina quanto masculina. Tem uma sintomatologia que a gente possa dizer, ah, tá com alopécia. Ó, afinamento dos fios, né? Quando a pessoa já começa a perceber afinamento dos fios e queda de cabelo, já é a hora da gente saber que tem que procurar um profissional, né? Especialista porque a gente tá vendo que tá evoluindo ali com uma alopécia. E como você falou, não importa o gênero. Não importa. Afeta tanto o homem quanto a mulher. Afeta tanto o homem quanto a mulher, tá? Inclusive, crianças também. Tá brincando. Exatamente. Crianças também podem evoluir com a alopécia areata, igual da Virgínia. E também tem uma muito comum nas crianças que é a tínia, tínia do couro cabeludo, né? Que acontece por conta de uma infecção ali, fúngica no local e forma também uma plaquinha sem cabelo no couro cabeludo de crianças. Você sabe o que eu ia te perguntar? Se existe, na verdade, uma coisa de faixa etária, onde a incidência é maior de alopécia? Se até criança tem, todo mundo então. Exatamente. Até criança tem. Geralmente a gente pode falar um pouco de cada tipo de alopécia. Vamos dizer que a mais comum é a calvície, né? Então, geralmente homens ali a partir dos 20 anos, 20 a 30 anos, eles já começam a desenvolver a calvície, né? E a mulher, geralmente dos seus 25 anos pra cima, também começa a desenvolver a calvície. Como disse, é genética a coisa, né? Vamos falar aqui, ó. Aqui a gente tem o Natan, né? Que veio aqui hoje com a gente. Fala, Natan. Como é que é? Tudo bem? Bom dia. Tá com pouca coisa aqui. Ah, o do Natan a gente já sabe, né? Que é uma calvície. A calvície masculina, né? Ela começa já nas entradinhas, então a gente começa a ver a rarefação dos cabelos aqui na entradinha e na coroa. Então a gente usa, ô Rony, esse aparelhinho aqui, que é um tricoscópio, tá? Tricoscópio, perfeitamente. É uma câmera que ela tem um aumento até de 200 vezes. Uau! E aí a gente faz aqui, vou fazer aqui em você, tá, Natan? A gente faz aqui uma tricoscopia, não sei se dá pra ver certinho aqui no caso. Nossa, olha ali. Olha ali, Evelyn, olha no monitor. Exato. Rapaz, olha, cada fio de cabelo que tá aparecendo, Natan, parece um arame. Uma coisa enorme. Rapaz! Olha que coisa. Então aqui a gente já consegue ver alguns sinais, né? Que é uma calvície também. Essa é a tal da androgenética? Exatamente. A dele aqui, o Natan, ele tem exatamente a alopécia androgenética. Que o fator dela, né, é genético. Mas tem alguns fatores também ambientais que fazem piorar, tá? Então deficiência de vitaminas, tá? Tabagismo, etilismo, né? Então... Mas se for genético, não vai adiantar nada, né? Mas ajuda muito no nosso tratamento. Uma pessoa que se alimenta bem, uma pessoa que não tem a deficiência de vitaminas, uma pessoa que não fuma, que não bebe, né? Tem uma qualidade de vida boa, né? Ela tem, sim, um tratamento muito melhor, muito mais rápida a resposta, né? Então vamos falar dos tratamentos. Existem? Existem tratamentos, sim, tá? A calvície é uma doença crônica e progressiva, tá? Então ela não tem cura, mas ela tem tratamento, tá bom? Então ela é pro resto da vida. Eu digo até assim, parece que é igual a pressão alta. Pressão alta é crônico, não tem cura, mas tem tratamento, tá? E a calvície é a mesma coisa. Então a gente tem como opções de tratar com LED, com medicação via oral, com medicação tópica, tá? A gente tem aqui também, ó, no consultório a gente tem umas canetinhas, assim, onde a gente tem ponteiras cheias de agulhinhas, tá? Que a gente passa em todo o couro cabeludo, estimulando a crescer cabelo. Então o tratamento da calvície, né? Da alopecia androgenética, tanto feminina quanto masculina, é um composto, né? Então é tanto medicação oral, tópica, procedimento em consultório. Deixa eu ver essa caneta de novo que eu... Me interessei. Ah, vamos cuidar do cabelo. Não tá aparecendo aqui já um buraco aqui, criançada, ó. Começou a aparecer um pouquinho, ó. Mas tem cabelo, bastante cabelo. Sim, sim, sim. Então essa caneta é... Isso, e a gente tem no consultório também, né, esse capacete de LED. Parece um capacete de ciclista. Onde a gente aqui coloca no paciente, ele vai ficar aqui em torno de 20 minutinhos, tá? Estimulando a circulação sanguínea, ou seja, também tendo uma absorção melhor dos medicamentos que a gente vai aplicar com a canetinha depois, né? E estimulando o crescimento capilar. Olha, que legal. Porque eu pensei numa coisa, né? Eu sei que essas sintomatologias todas que você explicou pra gente aí são interessantes e tal. Mas como é uma coisa permanente, a calvície é permanente, eu pensei que só tivesse um tratamento. Não, são diversos tratamentos. Que é o tratamento cirúrgico. Existe o tratamento cirúrgico, vamos dizer. Hoje a gente consegue estar recuperando, fazendo uma tricoscopia e vendo se o paciente ainda tem folículos ativos aqui, a gente consegue sim estar trazendo vários fiozinhos com tratamento oral, tópico e clínico no consultório. Quanto tempo demora pra ele ter esse resultado? Em torno de seis a sete meses. Mas não vou falar que o caso aqui do Natan, que ele vai voltar a ter cabelo na entrada, não vai? Ah, e aqui realmente o tratamento é cirúrgico também. Tá. Então aqui seria o transplante capilar, né? E tem outras opções? De tratamento? São esses que eu citei, tem laser também, a gente tem hoje laser também disponível. O que você falasse do raio do laser? Que eu ouvi falar tanto desse laser. A gente tem o laser também disponível. E aí a gente, igual ali no caso do Natan, que tá um pouquinho mais avançado, a gente já encaminharia pra transplante capilar, né? Técnica FUE ali, ficaria perfeito. Técnica FUE ali, ficaria perfeito.